Importante registrar que aqui dentro da Mata do Cranbeck, no meio dessa paisagem maravilhosa, desse lago, que é um lago natural, aqui dentro da mata, olha lá onde é que tem um ali, esse bicho é aquele ali, João, que árvore que é aquela ali, olha lá, andando ali, mas é o meio, volta a imagem pra cá, João, estou no meio dessa área linda, desse espaço aqui que é um patrimônio de Juiz de Fora, de Minas Gerais, do Brasil, do mundo, aqui seriam construídas 12 torres enormes de prédios, torres de edifícios enormes, de um condomínio de luxo, e em 2007 nós começamos uma, Salete está até emocionada, começamos uma batalha pra transformar, pra não deixar que fossem construídas aqui essas torres e transformar, essa área toda foi transformada então no Jardim Botânico de Juiz de Fora. Aqui vocês podem ver os piquetes, aonde já estavam demarcados, essa área toda aqui, onde é que está demarcado? Outro piquete ali na frente, aonde seriam construídos, as áreas já estavam demarcadas, aonde seriam construídas esses prédios enormes de um condomínio de luxo particular. Quer dizer, ninguém mais na população de Juiz de Fora, de Minas Gerais, do Brasil, teria acesso, de ver essa maravilha, desse patrimônio que nós temos aqui em Juiz de Fora. Aí vem andando aqui, João? Pois é, vamos lá e pra sair. Exce a mensagem de Justiça Abinim Botânico de Juiz de Fora. Que saia ver essa impegable por resposta que estão acimaера e asem做as de proteção. Ascima recuperativas.